E aí pessoal, beleza? Aqui é o Luquita, seja bem-vindo ao Pocket Hype, mais um vídeo de ofertas. Trago pra vocês, nessa quinta-feira, ofertas da semana. Hoje eu trago pra vocês alguns portáteis com preço excelente que eu encontrei por aqui, trazendo já de cara o R36S a R$191. Esse aparelho aqui é a sensação do momento, melhor custo-benefício e eu nunca vi ele com preço tão bom. R$191 é o R36S, mais R$39 de impostos, o frete é grátis. Lembrando que essa promoção está em choice, então pode ser que acabe bem rápido. Tem três cores disponíveis, sendo o púrpura, o preto e também o branco. O branco já está esgotado, tá? Então tem só o preto transparente e o púrpura transparente. O link desse de todos os outros produtos eu vou deixar aqui na descrição. E já queria pedir pra você deixar aquele joinha pra fortalecer e se inscrever aqui no canal. Assone o sininho pra não perder nenhum vídeo, pois a gente está fazendo vídeo de portáteis todo santo dia. Então se você gosta desse conteúdo, considere aí se inscrever, considera também se tornar um membro e colaborar aqui com o canal. O link pra você entrar no Telegram pra gente bater um papo vai estar aqui na descrição também. O próximo produto é o M17 que está saindo a R$183, o preço também está top. E ele, assim como o R36S, vai rodar de NES até jogos de PS1 e PSP. O R36S ainda roda Dreamcast, esse camaradinha aqui não vai rodar, mas ainda assim é um ótimo custo-benefício pra você que não quer gastar muito e quer um aparelho horizontal que roda bastante coisa. Tanto o R36S quanto o M17 tem vídeo aqui no canal, você pode estar vendo os vídeos antes de adquirir o seu. V90, pra quem é nostálgico, pra quem teve um Game Boy Advance SP, esse camaradinha é perfeito, vai rodar de NES até PS1 e está saindo a R$132. Também tem vários vídeos dele aqui no canal, tem três cores, amarelo, preto e tem também o laranja, que é igual ao meu. Se você não conhece esse camaradinha, dá uma conferida aqui no canal que eu tenho certeza que você vai curtir. Agora, estou trazendo pra vocês um Game Pad de celular que promete ser o melhor custo-benefício, já que o seu antecessor, o D3, foi um carinha bem vendido. Tem vídeo do D3 aqui no canal, esse é o D8. Esse carinha está saindo a R$82, só R$16,80 de impostos, só que o frete sai a R$48. Ainda assim, é um ótimo custo-benefício pra você que está procurando um Game Pad pra celular barato. Tem várias cores, tem o verde, tem o branco, azul e vermelho, preto e o cinza. A cor que eu mais gostei foi o preto com esses LEDs aqui. Ele promete funcionar no Android, iOS, PS3, PS4, Switch e PC. O D3 eu já conseguia colocar o Switch aqui, então o D8 falando que funciona no Switch, eu suponho que você também vai conseguir acoplar o seu Nintendo Switch aqui e jogar com ele no modo portátil. Então é um ótimo custo-benefício pra você que está procurando aí um Game Pad barato. Depois, se você adquirir, deixa aqui nos comentários pra mim o que você achou desse carinha. Estou pensando muito em trazer um aqui pra que a gente possa fazer review também. E por fim, o Q90. Assim como o V90, esse carinha da Polkid já vendeu muito, muita gente curte e está saindo bem baratinho. R$137,00 mais R$28,00 de impostos. O frete sai aí a R$38,00, mas ainda assim está um ótimo preço pra você que está procurando um portátil barato, horizontal, que vai rodar de NES até PS1. Então eu vou deixar o link desse, de todos os outros aparelhos pra vocês. Essa versão é a versão de 64 GB. E aí, o que vocês acharam dos portáteis que eu trouxe nessa semana? Qual chamou mais atenção? Qual você quer comprar e qual você já tem? Deixa aqui pra mim nos comentários. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Um ótimo final de semana a todos vocês. E a gente se vê numa próxima. Valeu!